A partir de agora, quem for viajar de ônibus de um estado para o outro ou mesmo para fora do país vai perceber uma mudança. A alteração está na passagem, que agora deve contar o nome impresso do passageiro. Quando a Célia precisou viajar de ônibus até o estado do Paraná, isso há três anos, os dados que a identificavam na passagem tiveram que ser preenchidos à mão. Tinha uma mesinha que eles colocavam e preenchiam a mão, dava os dados. Só que a partir de agora, a regra é outra. Esse aposentado de 83 anos está com uma viagem marcada para o estado do Tocantins. Ele não sabia da nova lei, percebeu na hora da compra e aprovou a mudança. Eu, para mim, acho que é importante. Acho que o dono da passagem é o dono da passagem. Se perder, perdeu, não é? Mas é o dono da passagem. E terá como recuperar. A responsabilidade do preenchimento de identificação do documento deixa, então, de ser do passageiro. As empresas de ônibus que realizam viagens interestaduais e internacionais são, portanto, obrigadas a emitir todos os dados do usuário impressos na passagem. No caso de uma fatalidade, a gente tem muito mais opção de localizar. Até mesmo a família, de onde a pessoa é, tudo. A nova medida é regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Entrou em vigor no dia 3 de janeiro. E as empresas ainda estão se adaptando com o sistema de controle. A empresa já vinha há tempo falando sobre isso, sobre implantar isso daí. E no que a NTT bateu nisso aí, prontamente já vieram aqui, já mudaram o sistema e nos orientaram a proceder da forma correta. E se você perder a passagem, qualquer um poderia preencher, né? A regra atual funciona para adultos e crianças. Uma forma de prestar maior segurança ao passageiro. Especialmente se houver necessidade de pedir a segunda via, em caso de perda ou roubo do bilhete. Quanto à falsificação, embarcar com outra identidade, né? Ou se passar, vamos dizer, uma pessoa que for foragida, alguma coisa, né? O motorista vai conferir ali e não vai deixar embarcar. Até mesmo as crianças. Eu acho que é uma lei boa, porque eu sou campeão em perder. Perco, faço jogo da loteria, até passagem já perdi. Dinheiro às vezes eu perco. Então, para mim é bom. Benefício para o passageiro e diretamente para a empresa também.